Olá você, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli E eu sou a Maísa Venditelli Do canal Família Venditelli E hoje nós estamos aqui fazendo a nossa compra dos enfeites de Natal Uma época do ano que eu nem gosto Exatamente, nós estamos no Aqui É uma loja do grupo da Leroy Merlin Então tem muitas coisas aqui E nós viemos aqui para ver os enfeites de Natal Vamos mostrar um pouco de valores para vocês E no final vamos mostrar como ficou nossa árvore Então vamos com a gente nessa Então vamos começar por esse presépio aqui De 899 euros, ele está na promoção, ele era 999 E a escultura aqui da Sagrada Família Ela tem 1,55m a peça que está em pé A peça que está mais agachada de joelhos é 98cm E o Menino Jesus de 28cm Seguindo para a parte das pelúcias Você pode encontrar pelúcias de 10 euros Aí já sobe para 11 Essas aqui já são 14,99, 15 euros Aí tem de 29, essa maior 16, esse ursinho aqui pescador também está muito bonitinho Está 29,99 Mas também tem umas peças grandes como aquela rena ali Está 14,99 euros E as pelúcias não acabam por aí não Também tem do lado de cá Tudo nessa casa aí De 11,99 Tem de 8 Tem para todos os gostos aí Tem essas dançantes aqui de 25,99 Dá vontade de levar tudo Olha esses fofinhos aqui, ó Muito bonitinhos 16,99 cada um, ó Isso aqui é muito legal É um trenzinho Do Papai Noel Que você coloca na árvore Olha a estrutura dele Isso aqui imagina que é o tronco da árvore Então você consegue colocar ele na árvore Imagina a sua árvore com ele mexendo Tem uma árvore ali Que tem o trenzinho Olha que legal que fica Olha isso Aqui ele está desligado Mas você pode deixar ele ligado 42 euros 42 euros Você tem um trenzinho do Papai Noel Levando presentinhos E tudo mais Para todos os lugares aí Do seu Natal Então já que a gente já está numa árvore Essa é uma Essa aqui é bem bonita Para quem gosta de árvore branca Com detalhes vermelhos e verdes Vamos aos valores ali na frente Que tamanhos Essa aqui Que é verdinha Parece que caiu uma neve E agora a gente vai começar a falar dos valores Ó São 19 euros Para uma árvore de 1,20 Esses negócios aqui Você coloca embaixo da árvore Para não aparecer o pezinho Eu achei bonito É, esse aqui Está 15,99 Mas tem uns que estão um pouquinho mais caros Olha essa árvore aqui Ela é de 1,80 Por 79,99 euros Essa branca A gente tinha uma árvore branca no Brasil Eu era apaixonado por ela Olha essa tem 1,80 É 79,99 euros E aí tem os outros tamanhos menores Ou maiores Que varia o preço também É isso mesmo Eu estou esquecendo de falar isso Por exemplo Essa mesma árvore branca De 2,10 metros Ela está a 109 euros Olha essa super placa aqui Nossa Do Papai Noel 89,99 euros Essa foi a nossa escolhida Essa foi a nossa escolhida Olha só como ela é grandona Apaixonamos nessa árvore Olha, está vendo o negócio ali do pé que eu falei E olha só como ela é Ela tem 2,10 metros E ela custa 94 euros 2,99 centimos Ela é mais alta que eu Na verdade eu queria aquela ali Mas essa aqui é para quem tem uma casa bem maior que a nossa Só que ela é gigantesca Ela só mede 2,40 Enorme E assim, não é nem a altura A largura também Ela é muito larga E olha Esses galhos são incríveis 240 euros 239 euros Olha, os pezinhos maiores Para aquela árvore que eu comprei, por exemplo Para proteger o pé Tem que ser esse aqui Que é de 22,99 centimos Olha, tem essa aqui que está bem Cheia de neve Olha que gostosinho, olha 61,99 Essa aqui é bem alta Mas ela é um pouco mais fina Ela está 99 centimos 99 centimos não 199 euros Ela é 3 metros de altura Olha essa pititica Que bonitinha Qual que é o valor dela Qual que é o valor dela Não tem valor Olha, essa aqui Ela está 56,99 É do tamanho da Maísa Fica aí do lado da árvore As árvores brancas As árvores brancas É diferente, né? Está usando bastante agora Esse modelo Mais fininha Essa aqui está 109 Euros de 2,10 Também Porque ela é bem grande Bem larga Bem cheia dos galhos E o valor está bem bom Mais uma palaca De papai noel De 112 12 não 119 A mesma árvore Daquela ali De trás grandona Só que em tamanho menor Essa tem 1,80 Está 109 Essa aqui também está bonita 2,10 54 euros Para quem gosta De uma árvore Toda verde Olha, essa aqui Tem 1,80 74 E esses são os valores Das árvores E aí você escolhe O seu modelo de árvore E você pega aqui mesmo Olha Olha as árvores todas Está vendo? Você vai pegando aqui As árvores Elas ficam distribuídas Você pega pelo código E aí você acha Que nem A nossa O código dela É F4 Está vendo? E aí você vai procurando Onde que está O F O F O F E aí você acha Está vendo? Onde que ela está? Está aqui F4 Aí você pega E bota no carrinho Vamos para os ornamentos Tem muitas opções Gente Muitas opções De várias cores Então já venham Com a ideia Olha essa guirlanda Que bonita Eu gostei Achei bem É um mais bonito Que o outro Já venham Mais ou menos Com a ideia De que cores Vocês querem Na árvore Para ficar mais fácil Olha Você encontra Enfeites Por exemplo Olha De 10 euros Isso aqui Tem luzinha Esse aqui Olha É 6 euros Olha essa arvorezinha Que bonita Bem diferente 12 euros Olha A estrela Da árvore Lá de cima Você encontra Por 3 euros Está vendo? Olha Mais estrelas Para a árvore 2 euros Olha Essas mini árvores Para a sua árvore 1,29 euros Olha esse Essa reninha Coisa mais linda 1,19 euros Borboletas Borboletas Está barata 99 centimos Olha Patins De gelo Agora tem Os negócios De tecido Olha Esse está bem baratinho Está 58 centimos Olha como ele é fofo É de tecidinho Olha Olha essa casinha De passarinho Isso aqui Já é de metal Já é um pouquinho Mais cara Ó Coisa de plástico Um sininho É uma infinidade De enfeites Que você não tem ideia Olha isso aqui De madeirinha Coisa mais fofa Muito bonito Isso aqui É como se fosse um festão Só que diferentão Você coloca na árvore Está bem legal Esse aqui Eu achei a coisa Mais linda Do mundo Que você colocar Na árvore Olha Muito bem feito É incrivelmente Bem feito É uma fita enrolada Uma fita enrolada Num festão Que tem Estrelinhas Esse festão Aqui também Olha Esse aqui Está caro Está 10 euros Mas olha É um galho É um brilho Diferente Esse que eu gostei Está 5 Está 4,49 Aí tem os mais simples Tipo esse todo branco Com um negocinho colorido 2,49 Se você quiser as fitas Ó Você pode enrolar Sua árvore com fita Também É uma solução Um pouco mais barata É 54 54 não 58 cêntimos Olha Olha esse cisne 9,99 Uma fadinha Olha Nossa que lindo 3 euros Olha Bem bonito 2,89 Nossa que lindo E veja Aqui começam Coisas de vidro Fica muito bonito Fica muito bonito O efeito Que dá Tipo Está vendo Tipo Você consegue Balançar O negócio Que tem aqui dentro Ele é bem bonito Ele é 1,75 Porém Muito frágil Absurdamente Muito frágil É vidro Eu não dou certo Com vidro não Eu não sou muito amigo De vidro Eu quebro as coisas Muito fácil São muito bonitos Olha essa Super estrela gigantesca De 3,79 E tem essa menorzinha De 3,49 Eu peguei de 3,49 Você achou de 3,79 Mais bonito Mais Não Porque eu achei essa Mais Brilhosa Olha É nítida a diferença Olha quanto ela brilha Mais Ela brilha muito mais Olha só Esses docinhos Para pôr na árvore De Natal Que legal Olha Você pegou Esses enfeites Olha que lindo Peguei um no outro Mas eles estão Bem bonitos também Olha esse aqui Que fofinho Olha essas bolas Que simula Neve Gente Que coisa mais linda Que negócio delicado Esse é 4,99 Aí tem os kits Né Esse kit aqui Vem 10 bolas Tá 2,75 Esse aqui Vem 30 Tá 6,99 A parte das coisas Pratas Estão aqui Também kits Olha Esse kit aqui Vem 100 coisas Vem 100 ornamentos Tá 17,99 Vem caixinha de presente Vem bolinhas Vem isso aqui Que parece um chifre De unicórnio Não faço a menor ideia Do que seja isso Você sabe o que é isso Pra mim é um chifre De unicórnio Enfim Tem umas bolonas Maiores embaixo Também Esse já vem até Com a estrela É esse de 33 Vem até com a estrela Vem completo E também vem com Um chifre de unicórnio Olha esse enfeite Aqui que bonito Também de vidro Mas muito bonito 1,79 Olha esse escrito Feliz Natal Merry Christmas Que lindo Esse aqui tá 4,50 4,50 Achei lindo Se quiser Baby Pega aí Natal Junto de seu sal Olha só Mais enfeitos de vidro Que eu acho bem bonito Dá um efeito muito bacana Mas infelizmente Vidro Não combina Esse aqui Eu queria levar Mas a Isa Meio que não gostou Olha que sensacional É um astronauta Segurando uma estrela Numa lua É de vidro É 4 euros Mas gente Olha esse enfeite Que gracinha Eu gostei bastante Essa lua Também gostei bastante Ela é de vidro Olha Muito bonita A lua tá 1,79 Olha essa bailarina Que a Maísa Acabou de achar É linda É difícil Escolher Olha esse floco De neve Aqui É de madeira 1,78 Olha só Essa super Meia do Papai Noel Pra quem tem Lareira em casa Olha como que fica A bailarina Na árvore Essa árvore Ela gira Tá vendo Se você quiser Uma árvore Que gira Na sua casa É só você Comprar Uma base De 4,99 Você compra Uma base De 4,99 E tem uma árvore Que gira Na sua casa Essa foi A do trenzinho Que eu mostrei Coisa mais linda Esse trenzinho Eu teria Esse trenzinho Na minha árvore Né Maísa Maísa já Tá tensa Maísa já Tá preocupada Chegamos Na parte Dos enfeites Vermelhos Aqui Estão Os festões 5 euros 3 Olha esse Pompom Aqui Super bonito Tá Essa pluma De natal Aqui Tá 7,99 Também temos As meias De natal Olha só Um enfeitinho Aqui Talvez pra pôr Na porta Né Um balanço De uma reininha Olha só Essas aqui 1,99 Também tem aqui Tem casinhas Olha essas casinhas Que gracinha Tem flores De tudo quanto é jeito De tudo quanto é cores Olha que delicado Se você quiser Também consegue Encontrar O chapéu De duende De elfo O Rodrigo adorou Esse óculos Adorei Esse óculos Eu acho que ia ficar Muito estiloso Com esse óculos De papai noel Olha Tem roupa Pra sua Criança 16,49 A roupinha Olha esses enfeites Que coisa mais Fantástica Muito bonito Olha esse aqui Parece que nevou E a neve Foi escorrendo Pra baixo Muito bonito Mesmo Tem sinos Olha aqui Sinão grandão Balinhas Chocolatinhos Todos os enfeites Bem bonitos E começa a dar uma misturada No sentido de vermelho Com dourado Você ainda encontra Alguma coisa Um pouco mais dourada Ou meio prateado Mas aqui você já começa A encontrar muita Muita coisa Dourada Olha essa reninha Que coisa mais fofa Muito bonitinho Olha esse aqui É um Sininho É um guiso De natal Coisa mais fofa Olha esses outros Enfeitinhos De papai noelzinho Isso aqui é pesado Ferro Isso aqui parece E é tudo isso Cada coisa assim Tá na casa sempre Dos dois Do um Tá vendo Os valores Eles não vão variar Um absurdo Ó Também tem kits Aqui vermelhos Esse é um kit Com Tá aberto Esse ó Um kit com 33 Um kit com 33 Tá quanto? Ele tá no lugar errado Eu acho Ah não Tá Tá sim Um kit com 33 Tá 10 E 99 euros E essa caixinha Eu amei Essa caixinha Ela Muda de cor Olha que gracinha 1,49 euros Bem bonito Falei pra você Baby Se quiser levar Fica à vontade Olha só Essa bolinha Que simula Como se tivesse Congeladinha E a outra Como se fosse Uma bolinha normal Aquela Birlana Vou mostrar Essas bolonas Grandonas Também são Bem bonitas Cada bolona Grandona Tá na casa Dos 11,99 euros É uma infinidade De enfeites Que você fica Perdido Astronauta Dourado Olha Tem um astronauta Dourado Mais bonito ainda Nossa Lindo demais Muito bonito Esse astronauta Eu gostei desse astronauta Eu levaria Meu Eu queria comprar Esses bichinhos Olha esses passarinhos Que coisinha Fofa Olha isso aqui Eu achei Sensacional Mas 6 euros 3 passarinhos Olha a guirlanda Quem gosta de guirlanda Essa aqui Tá 12,99 Essa tá 11,99 Olha como ela é bonitona Mais uma De 12,99 A que a Maísa Gostou mais Foi essa aqui Tá linda 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 12,49 A gente fez a decoração Toda mais ou menos Nessa cor Combinaria Perfeito É que a gente Não tá afim De levar guirlanda Mas Combinaria Essa aqui Eu também gostei Essa tá 14 Tem umas menorzinhas Olha Essa tá 7 euros Papai Noel Tem Papai Noel branco Também Esse é Papai Noel vermelho Papai Noel Todo de branco Umas micro Abrezinhas E o Presépio Olha só Sagrada família Aqui de 34,99 euros Tem presépio Pra tudo Quanto é gosto Aqui também Esse é grandão Esse grandão Aqui tá 109 Tem uns menorzinhas De 59 Tem uns Que são umas imagens Meio fofinhas Como se fossem Uns brinquedinhas Tem uns Que você compra Só a casinha E aí você vai montando Você compra As peças soltas E lá em cima Você ainda vê Uma certa Um certo ambiente Decorado Tá vendo Ó E a última parte É a parte das Luzinhas Certo Doutora Também tem Guirlandas Desse lado Tem uns Outros ornamentos De reninhas Tem umas Árvores Mais Diferentosas Olha essa Árvore Aqui Que legal Tem um Outro Papai Noel Aqui As guirlandas Que eu falei São essas Ó Vejam Essas Estão na casa Dos 10 euros Também 999 Tá vendo Essas Da reninha De bem-vindo Né Welcome Tá 12 E 99 Ah é verdade A Maísa me lembrou Esse aqui você coloca Embaixo da árvore Pra não aparecer O aquele pé Da árvore Esse aqui tá 899 Por exemplo Ó Um detalhe Ele é bem bonito Mais meinhas De Papai Noel Tem mais umas Cores verdes Né Realmente A gente não vê Muito Mas Mas aqui tem Tem azul Olha essa azul Que coisa linda Isso aqui eu gosto Esses globos Eu acho que É fantástico Olha Também gosto Eu gosto Bastante Desses globos Ai Olha essa Raposinha Essa raposa Coisa mais fofa 2,29 Oh meu Deus E tem o esquilinho Também Olha Que coisinha Boca Muito bonitinho Ó Outro astronaut Ah mas isso aí Tá só segurando Uma estrelinha Mas olha É uma coisinha Mais linda Que a outra Não É uma delicadeza Olha Olha só Isso aqui Esse está 2,99 Esse aqui Tá 2,79 Esse aqui Esse aqui é mais agostou Tá 3,99 Ursinho Ai gente É uma coisa Olha esse ursinho Em pé Tá 1,99 Olha que gracinha Ursinho que vai esquiar É muito fofo Não Enfeite de natal É a coisa mais linda Esse tá 1,69 Nossa Olha Olha esses verdes Verde E umas cores Também muito bonitas E aí Como eu tava falando Lá atrás A parte dos LEDs E o que eu achei Muito legal Nos LEDs Daqui Dessa loja Que nós viemos Ele fala O tamanho da árvore Então você tá vendo Que o LED é colorido Por exemplo E ele fala Olha Uma árvore de 2,10 metros Então ele tem Luz de 5,5 centímetros Tem 16 metros Eu achei muito legal Ó Uma árvore de 2,10 A luz é branca Uma árvore de 2,10 Também A luz é amarelinha Então tem pra todos os gostos Pra todo tamanho de árvore Aqui já é 1,80 metros De árvore Tá vendo Facilita também Facilita demais Facilita demais E aqui você vê Ele funcionando Ele funcionando Ó O branco é dessa cor Colorida daquela Então você vai conseguindo Saber exatamente O que que você tá comprando Esse aqui eu gostei bastante É um canhãozinho de luz Que você coloca o efeito Olha que efeito legal Você que tem um jardim Aí você pode mudar a cor também Tá vendo Só verdinho Só vermelho Ou os dois juntos Achei bem legal Enfim É isso Ali do lado de lá Tem a última Parte Que eu quero mostrar pra vocês Que são esses enfeites de Natal Que é a coisa mais linda do mundo Olha isso aqui Olha isso aqui É um mini universo Esse aqui por exemplo Tá 8,999 Olha isso aqui Tá 59 Uma árvore de Natal Um reloginho Tem um urso É um mini universo É um mini universo Que você tá É lindo demais Tá vendo aqui E tem luzinhas Tá vendo É que eu não vou ligar Não sei nem como liga Mas esse trem deve mexer Olha que legal Olha o teleférico Detalhe É uma riqueza De detalhes muito grande Olha o rio Feito de fibra ótica As luzinhas brilhando As crianças descendo Aqui no escorrega O detalhe da luzinha Aqui Tá vendo Muito, muito, muito bonito Muito bonito E aqui tem os estáticos Tem um papai noelzinho Olha esses estáticos Tá 3,99 3,49 Esse um pouquinho maior Que tem a luzinha Tá vendo Tá 6,99 Aí você vai descendo Esse aqui já tá 24 Olha que fofo Esses aqui estão 19 Olha que bonitinho Que é lá dentro Olha Tem uns bichinhos Tem até a luzinha Tem luzinha Muito bonito Muito bonito mesmo Olha Esse aqui Ele deixa até você testar Aperta aqui Maisa Toca até música Ai gente Que coisa linda Cara Muito bonito Esse aqui toca a musiquinha É 29 E tem de tudo Quanto é jeito Tudo quanto é gosto O que eu mais gostei Foi o do trenzinho Olha Tem um grandão aqui De 145 Olha isso Tem um cachorrinho Nossa Isso aqui deve ser Da hora demais Olha É tudo lindo Muito muito bonito Natal Tinha que ser natal Ano Tinha que ser natal Ano inteiro Pode crer Isso aqui você pode colocar na mesa São velas Eles colocaram velas falsas aqui Mas eu acho que talvez você possa trocar Para uma vela verdadeira Individa Você coloca por cima da mesa Fica um arranjo bem legal Bom Então Agora a gente escolheu Algumas cores Nas tonalidades De Um pouco rosa Com Meio branco Com um pouco de dourado Também Vamos ver como que vai ficar Essa nossa árvore A gente fica curioso Para saber Se vai ficar bonito Se não vai Mas acho que Enfeitos em geral De natal Sempre fica bonito Independente Da cor que você escolher Mas nós vamos continuar o vídeo agora Só que lá em casa Montando a nossa árvore E no final vamos mostrar Para vocês como que ficou Pois é Então Agora a gente se vê Lá na nossa casa Até daqui a pouco Tchau 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 Bom Então esse foi o vídeo Da montagem da nossa árvore Da compra da nossa árvore E um recado muito importante Aqui da patroa Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado nós ficamos apaixonados por essa árvore linda então vamos aos recados não esqueçam de se inscrever no nosso canal ativem o sininho, curta, comente o vídeo se você gostou, se você não gostou compartilhe com seus amigos, assistam os vídeos anteriores também todos os nossos vídeos aqui no Youtube eles são gravados em 4K então ativa aí a funcionalidade da alta resolução aqui no Youtube para você poder assistir com detalhes ainda mais nítidos essa árvore aí que a gente conseguiu montar esperamos realmente que vocês tenham gostado a gente está apaixonado na árvore e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau